MÚSICA 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 Isto é tudo para mim? MÚSICA MÚSICA E ainda há muito mais! Não, não, nem pensar, Tatiana, não, eu não quero. Vai lá. Meia hora ao espelho e só me falta decidir. Brincos ou pulseiras com brilhantes a luzir. Ok, vamos lá. Está a ser gostada da festa ou não? Está a ser a melhor festa da minha vida, Sebastião. Brian, isto é para tu nunca te esquecer de nós. E de nós. O que é que vocês não queriam fazer? É tu a festa despedida, Brian. Não podíamos faltar. Na hora combinada, já em grupo é só escolher. Bar ou discoteca, qual dos dois vai ser? A noite é uma criança e começa a aquecer. Ok, vamos lá. Chega a sexta-feira é sempre uma aventura. Para o fim da semana é sempre mais loucura. Para encontrar o amor que andamos à procura. Vamos para a noite é só curtir. Vamos dançar até cair. Chega a sexta-feira é sempre uma aventura. Para o fim da semana é sempre mais loucura. Chega aquele amor que andamos à procura. Vamos para a noite é só curtir. Vamos dançar até cair. Já ninguém conversa, são os olhos a falar. E é um rapaz bonito que não para de me olhar. E toda a gente vibra com o amor que anda no ar. Ok, vamos lá. Chega a sexta-feira é sempre uma aventura. Para o fim da semana é sempre mais loucura. Para encontrar o amor que andamos à procura. Vamos para a noite é só curtir. Vamos dançar até cair. Chega a sexta-feira é sempre uma aventura. Para o fim da semana é sempre mais loucura. Chega aquele amor que andamos à procura. Vamos para a noite é só curtir. Vamos dançar até cair.